A minha torcida, doutor Osmar, que fez um Pacaembu, olha o amor, sem eu, sem eu, corta aí! Volta aos demais com a opinião do Osmar, e tem que reverenciar mesmo o Pacaembu, porque foi o estádio onde mais o apita o amigo João Gui. Então, como você falou, vamos ver o que a torcida fez, a sua torcida fez no Pacaembu, eu quero dizer que a sua torcida, a última vez que foi no Pacaembu, teve que entregar a taça para o Ituano. Ou não. Aconteceu, olha o Cantarelli, que bom ver o Cantarelli. Não vem com o Cantarelli, não vem com ninguém, o negócio é Corinthians. 40 mil pessoas hoje no Pacaembu, um jogo que era para umas 20 mil, mas o torcedor do Corinthians foi lá se despedir do seu estádio. O estádio onde o Corinthians ganhou a Libertadores de América, estádio onde o Corinthians ganhou o campeonato do quarto centenário, estádio em que os maiores jogadores do Corinthians desfilaram por lá. E eu até vou aqui fazer um pedido para que o Corinthians, na direção do Corinthians, mesmo depois de Itaquera, não abandone o Pacaembu.